Isso foi agora, né, Igão? Foi recente esse lance do Palmeiras, foi em janeiro, foi quando abriu a janela. Mano, é muito recente. Fala, rapaziadinha! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aí da TV O Verde pra vocês. Antes de começar o vídeo, se inscreve no canal aí, ativa o sino, deixa seu like. Faz tudo aquilo que a gente sempre pede pra fazer, né? O canal aí tá passando por algumas situações, é uma situação difícil aí, o YouTube não tá ajudando a gente. Mas confio que vai voltar aí aos poucos, né? Com jogos aí da Copa do Brasil e com fé em Deus, né? Vai tudo voltar ao normal. Bom, vou passar aqui pra vocês um vídeo, né? O Matheus Henrique foi no Podpá agora há pouco. Faz pouquíssimo tempo, né? O Matheus Henrique foi lá. E no meio dessa entrevista ele falou sobre a negociação com o Palmeiras, né? Ele falou de negociação com o Palmeiras. Eu tive que correr a entrevista, quase assistir a entrevista inteira aqui pra achar esse ponto. Mas vamos ver o que ele falou sobre essa negociação aí com o Palmeiras. Se teve negociação, então vamos assistir aí. Vamos embora. Tava uma especulação danada, quase certeza. Eu quero saber o que é verdade disso. Quando a mídia fala, certeza, você tá fechado com o Palmeiras. E eu quero certeza, porque eu já tava triste. Vai se fuder, mano. Chega todo mundo, mano. O Corinthians contratando... Não vou falar não, né, mano? Respeitar o profissional do outro lado. Isso foi agora, né, Igão? Foi recente esse lance do Palmeiras. Foi em janeiro. Foi quando abriu a janela. Mano, é muito recente. Não, a galera tava dando agora. Tipo assim, não, tá fechado. É, e aí o Palmeiras vendeu o Danilo pro Forest, lá da Inglaterra. E aí a gente era da mesma posição. E aí começou a especulação de alguns nomes e tal. E a gente chegou a avançar, assim, nas negociações. Não que eu digo de próximo de vim, mas tipo... Ficou vindo. Ficou trocando valores, tempo de contrato, o Sassolo libera, não libera, quanto, tal. Aquele negócio todo que... Aquele trâmite. Nem compete a mim. Eu só fico sabendo do resumo. Tipo assim, ó, aconteceu isso, isso, isso. Quer? Exatamente. Exatamente. Reúne a família e aí quer, vai e tal. Mas não chegou nesse ponto. Porque aí foi lance que o Palmeiras não entrou em contato em acordo com o Sassolo e acabou que... Você chegou a se imaginar no Palmeiras? Ah, cara, eu acho que... Mítico, hoje, assim, se olhar pro Brasil, é Palmeiras, Flamengo, Atlético... Mesmo assim, o Palmeiras, ele tá num momento maravilhoso. Tem história e tá num momento... Exatamente. Entrar num time desse... É isso aí, rapaziada. Então, teve essa conversa, né? Eu lembro que na época que ficou assim... Não chove, não molha aí, né? E, infelizmente, não deu certo, né? Mas, pelo menos, o Palmeiras foi atrás, né? Na época aí. Então, teve a negociação, né? Porque a gente nunca sabe se tá tendo negociação, não tá? Então, é isso aí. Deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal. E grande abraço aí pra todo mundo. Valeu!